Oi, Dileuza, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Jouber Albuquerque, a única coisa que faz um homem ficar louco por você. Crazy for you, baby! O que faz esse homem enlouquecer? Que coisa é essa, Jouber, que faz o cara pirar na batatinha, viajar na maionese, ficar em órbita por você? É disso que eu tô falando e é isso que eu vou ensinar você hoje aqui e você vai perceber que esse segredinho, só esse segredinho, já vale como um presente pra você que me conhece e que me dá esse crédito há tanto tempo, tá? Seja muito bem-vinda, meu nome é Jouber Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, um homem que entende as mulheres. Está chegando agora, seja muito bem-vinda, inscreva-se no canal, sabe que do ladinho tem aqui ativar as notificações? Vai ali, vai aparecer um sininho, você vai naquele sininho, todas, clica em todas, pronto! Aí você recebe sempre as novidades, sempre as coisas que estão acontecendo e fica por dentro de vídeos bons, interessantes, qualificados pro seu crescimento pessoal e pro seu empoderamento. Outra coisa também, quero lembrar, que agora nós temos um canal especialmente para casadas, não que as solteiras, aquela que está namorandinho, não deva assistir, claro que sim, mas é um canal onde você já se prepara pro próximo passo, vai pegando as manhas aí de amor, sexo, traição, coisas do cotidiano do relacionamento mais sério, tá? Embaixo na descrição desse vídeo tem um link pra esse novo canal e também pra tudo que você quiser pra falar comigo e também no primeiro comentário fixo. Bom, feito as apresentações, vamos direto ao assunto. Uma só coisa, uma só, uma só, uma só, não tem muita coisa, não tem que ter frescura, não tem que ficar inventando teoria, não tem que ficar aqui inventando Ai, vamos fazer o truque da lagartixa banhada na banha, jogada no Ártico, que vai pros Alpes suíços. Lá damos uma gambalhota, jogamos... Hum, não é. Não é preciso você complicar tanto a tua vida num relacionamento pra que o homem fique a teu lado, ou pra que você deixe ele apaixonado, louco e afim de você. Uma só coisa deixa qualquer homem louco por você. Sabe o que que é? Já vou de cara dizer pra você. Só que é o seguinte, vou de cara dizer pra você o que é isso, e ao mesmo tempo vem uma pergunta logo a seguir que eu sei que toda mulher vai fazer. Tá, Gilberto? Maravilhoso. Entendi que isso aqui faz com que eu, né, enlouqueça todos os homens. Mas como é que eu faço pra chegar a isso? Já preparei pra você aqui cinco passos pra você chegar a isso, tá bom? Então, o que que você tem que ser? Que coisa é essa que deixa todo homem louco? Indecifrável. Pra deixar qualquer homem louco por você, aos seus pés, apavorado, desesperado, apaixonado, você tem que ser indecifrável. E claro, como já havia previsto, a tua cabeça fica agora assim, cara, como é que eu faço pra ser indecifrável? Cinco passos pra você ser uma mulher indecifrável, pra você ser uma mulher que vai, então, enlouquecer todos os homens. A primeira coisa, olha só, as três primeiras coisas são coisas que você faz por ti. Incrível, né? Tudo tá dentro da mulher. Então, as três primeiras estão dentro de você. A primeira delas, e muito importante, que você tem que encaixar, é que você tem que ser gata. Gata, linda, gostosa, maravilhosa, toda osa. E quando eu falo gata, não é porque você tenha que se matar na academia, não é porque você tenha que fazer o sei do que lá do sei do que das receitas, os intermitentes, os jejum. Não, não. Você tem que ser gata pra ti. Pra ti. Dentro do teu perfil, dentro do teu estilo, dentro do teu jeito. Tu tem que olhar pro espelho e falar eu sou gata, eu sou linda, eu sou gostosa. Você tem que assumir esse, assumir esse teu lado. Investir. E quando eu falo gata, não é só aqui, os tchutchu, não é só o físico. Gata é no perfume, é no banho, sabe? É no saber hidratar sua pele, usar seu filtro solar, é você investir na tua beleza geral, investir no seu equilíbrio emocional, investir na sua personalidade. Olha o quanto é complexo você ser gata. Não é só ficar aí malhando e correndo. Não é só isso não, cara. Tem um monte de coisas. É a tua atitude pra vida que tem que ser gostosa, que tem que ser bonita. Então, todos esses detalhes, investe no cabelinho, investe na moda, investe... Pra que você se sinta... A gente sabe. A gente sabe como é que é a cabeça da mulher. Eu sou o homem que entende as mulheres. Eu sei o quanto você se sente mais gostosa, bonita, quando você pinta a unha, quando você arruma filhos, quando você compra uma brusinha nova. A minha esposa, por exemplo, adora uma brusinha. Dona Nelma Albuquerque, que vocês conhecem aqui no YouTube também, no canal dela. Brusinha, ela adora. Tem uma blusa pra vender. Ai, eu preciso de uma brusinha. Mas se sente o quê? Gostosa, gata, roupa nova e tal. Então, é esse sentimento. Segundo passo que você tem que olhar pra dentro de você é que, ó... Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Eu sou foda. Eu me amo. Eu sou foda. Eu invisto na minha autoestima. Eu invisto na minha intelectualidade. Eu invisto em mim. Se você não tem isso, como que você vai ser uma mulher indecifrável? Desejável. Você tem que olhar pra você e saber eu me amo pra caraca, bicho. Eu sou gata. Eu sou bonita. Eu sou cheirosa. Já se misturando tudo com o primeiro item. Porque você tá investindo no meu amor. Na mulher que eu sou. Eu tenho o meu mundo. Esse é o meu mundo. Mundo da dileusa. Aí, o que que acontece? Muitas mulheres pegam esse mundo e botam na mão de um vagabundo. De um calça caída. Você acha que tu vai ser feliz? O teu mundo passa a ser o cara. Se você tira esse cara da tua vida, tu não é nada. Não. Eu tenho o meu mundo. No meu mundo, eu tenho aqui, ó. As coisinhas que eu tenho que fazer. Academia, estudar, cuidar de mim, papapá. E não sei o que. As minhas amigas. Ah, tem aqui o Chico Toicinho. Vou botar o Chico Toicinho no meu mundo. Ele entra num cantinho ali também e você administra ele. Inteligência. Falando em inteligência, a terceira coisa dos meus cinco passos pra você ser uma mulher indecifrável é você investir em estudo intelectual, batalhar, crescer, crescimento pessoal pra que você tenha a tua independência emocional e a tua independência financeira. Pra que você não seja levado a ter que comer na mão de alguém ou o cara dominar você por dinheiro, você ter que se entregar a alguém porque você precisa, o cara me dá mais segurança financeira. Não. Não. Eu estudei. Eu sou inteligente. Eu sou independente. Se ele quiser, vem pra minha vida, vir pra minha vida, venha. Mas eu não tenho que me forçar, não. Mas é que... Ai, tá difícil. Ele me ajudou com a faculdade. Ele pagou a minha... Minha... Ele pagou a pé. E aí tu fica na mão do cara. Hum? Estuda. Cresce. Em vez de ficar procurando alguém em aplicativo na internet, vai pra escola. Se tiver humilde, estuda à distância. Se tiver que fazer supletivo, fizemos supletivo. Fizemos supletivo. Mas forme-se. Vista em você. Pra que você não dependa de vagabundo nenhum pra depois ficar jogando na tua cara que ele te deu tudo e que você é uma... Ninguém. É a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. Ficar jogando na tua cara. É importante também que nessa loucura toda, das três primeiras coisas que são só pra você, agora você faz pelo relacionamento. Tenha bom humor. 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 Lide com as coisas. Lida as coisas com leveza. rir das coisas, brinca, dê situações onde você tá ali com ele, brincando, levando as coisas de modo tranquilo, sem muita briga, né? Dá essa oportunidade. Ouve bastante o cara. Deixa ele contar as histórias. Deixa ele inventar a história. Olha, ouça a pessoa que tá perto de você. Dê atenção pra essa pessoa. Muitos homens reclamam que as mulheres falam demais e não dão atenção. E aí a coisa não começa a encaixar. E pra fechar, e tão importante quanto, deixa ele pensar que tá abafando. Deixa. Quando ele vier com as conversinhas, assim, não sei o quê, você fala, ai, que bonitinho. Fala mais. Ai, eu sou uma gata. Olha, eu sempre soube disso. mas é mais gostoso quando você me fala, ah, você tá apaixonado. Você quer saber se eu tô apaixonada? Cara, vou dizer uma coisa pra ti. Eu já tive bem menos, mas agora eu tô te dando uma chance. Quem sabe você me conquista. Vamos lá, né? Quem sabe. Seja um desafio. Indecifrável por quê? Porque ele não sabe se você tá dando garantias ou se você não tá, se você tá afim, se você não tá, tá? Então você tem que ser aquela coisa, não chega na vida do cara dando as garantias de que já estou apaixonada, é meu príncipe encantado. Nunca, jamais, dê esse poder a um homem que você vai ver ele ficar louco atrás de você. Entendeu a missão? Ó, aqui embaixo, você que tá passando por alguma situação complicada, geralmente, as minhas meninas, as minhas gileosas, vendo um testemunho de alguém e falam, gente, eu tô passando por isso, me ajudem. Gente, é tanta gente respondendo, ajudando uma outra. Eu fico tão feliz de ver que a missão está dando certo. Não é só eu agora aqui falando, mas vocês ajudando umas outras aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado, de coração. Amor e paz.